Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez rapaziada é o seguinte, eu tô falando um pouco mais baixo aqui porque já tá bem tarde, eu não posso ficar falando muito alto, mas vamos direto ao ponto porque o desafio de hoje vai ser vencer essa partida usando apenas as armas exóticas. Eu vou ter três formas de conseguir essa arma, certo? Seja pela habilidade, que ela me dá uma arma exótica aleatória, seja comprando ali nos baús usando duas chaves, ou então pegando de algum inimigo, algum loot que esteja ali no chão. A parte mais complicada, além de conseguir a arma, é obviamente que a arma seja boa, né? Querendo ou não, tem uma das dozes ali que não é tão interessante assim, tem também aquele rifle lá que, querendo ou não, pra perto não é nada interessante, né? O rifle de comida lá, esqueci o nome. Espero que vocês curtam o vídeo, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e lembrando rapaziada, código Rafa na loja! Se você quiser me apoiar, entra lá na loja de itens e coloca o código Rafa, R-A-F-A. Dessa forma você vai estar me apoiando e me ajudando demais, beleza? E muito obrigado pra você que já me ajuda pra caramba. Bom, vamos lá pro que interessa, até porque nem posso ficar falando muito aqui agora, né? Enfim, bora lá, gente. Falar que não parece que tá muito bom, só que não tem ninguém por aqui. Não tem ninguém por aqui. Será que vem uma espada épica? Isso aqui me parece ser épico, hein? Ah lá, como é que vem? Isso aqui também seria? Seria também, ó. Ué. Seria? Ué. Seria nada, olha a coisa boa. Tá. Hum, eu esqueci de uma coisa. De comprar a chave com o carinha lá. Importante, hein? Ah, tem uma aqui, ó. Boa. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui. Ah, não ia ter. Seria interessante eu já ter a segunda chave pra quando encontrasse, eu comprar... Ah, tem uma chave ali também. Tá bom, obrigado. Tá bom. Fortnite tentando ser bonzinho com a gente. Tentando. Boa. Acho que temos aqui agora... Puts. Cara, não vou reclamar. Mas é o pior item que eu poderia encontrar, véi. Pior de todos. Pior de todos. Eu não posso dizer que essa arma é completamente horrível porque eu não precisei acertar todos os tiros desse cara pra pegar esse aqui, ó. Ah, meu amigo, é impossível ganhar esse jogo só com essa arma. Infelizmente, isso aqui não vai dar certo, não. O que a gente faz agora? Hum, tem o carinha ali, ó. Vai, parceirinho. Ufa, é mal, hein? Tropecei. Opa! Beleza. Cara, vocês não têm arma exótica não pra mim? Uh, tem uma chave. Perfeito. Era o que eu precisava. Agora eu preciso urgente. Eu preciso urgente. Urgente demais, cofre, véi. Pra tentar comprar uma arma exótica nova. Ufa, aqui tem, eu acho, hein? Aqui tem, aqui tem, rapaziada. Putz, nem ferrando. Nem ferrando. Não vou gastar. Ah, mano. Não vou gastar, não vou gastar. Caramba, que azar, véi. Vamos ver. Ai, ai, ai. Não. Não tem aqui também. Não tem aqui também. Mano. Pra onde foi esse cara? Eu acho que eu vi um cara ali. Ali, ó. E é pra lá que a gente vai ter que ir. Ah, e tem ali, hein? Tem ali. E tem um cara lá. Melhor cenário. Deixa esse cara ali, tá. Ah, você tá de brincadeira, véi. Ah, Fortnite. Você me deu outro desse, mano. Você tem mítica? Você tem mítica? Exótica? Exótica. Exótica. Vai, véi. Olha isso. Pior que ali tinha, hein? Opa! Opa! Quero que ali... Ah, não é. E aí? Claro que ali Tava sobrando O... Mano, esse cara tá atirando em mim ainda Ele nem tem visão minha, ele tá atirando em mim Vou dar uma kill Pô, bem outra kill Vou me posicionar aqui Pode ser mais interessante, né E agora? A gente vai saber em breve Pô, você fechou lá no outro lado, véi A ideia seria ir pra lá, hein Só que se eu for pra lá Pode ser que o carinha esteja aqui em cima ainda Eu não sei onde tá o outro Ah, ele tá lá, viu? Não sei se você... Tchau, tchau E aí 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 Se ele não tivesse mirado Eu não teria visto onde ele tava Só que esse cara vacilou, velho Esse cara vacilou